Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa em Montevidéu, no Uruguai, de mais um encontro de chefes de estado do Mercosul. Na reunião de Cúpula, nesta manhã, ele lembrou que os atuais presidentes conseguiram colocar o Mercosul no rumo certo a serviço do crescimento e da integração do continente. Nós devolvemos, na verdade, direção ao Mercosul nos últimos tempos. Recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias, da geração de empregos em nossos países, da criação de oportunidades para todos. Afinal, recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores. E eu começo pelo plano econômico, porque nós, afinal, respondemos sempre com mais comércio e mais investimentos. Respondemos com mais integração, que é exatamente nisso que nós acreditamos. E convenhamos que não vai, nestas afirmações, nenhum exagero retórico. Trata-se de reconhecimento puro e simples de uma realidade que nós vivenciamos. Porque juntos, nós soubemos traduzir nossos compromissos com a abertura e a responsabilidade em avanços concretos. Sempre, naturalmente, na escuta atenta, atentíssima, dos diferentes segmentos de nossas sociedades. E após a reunião com os chefes de Estado, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa e destacou os avanços do bloco nos últimos dois anos. Foi a abertura completa do Mercosul e esta abertura significou o retorno do Mercosul aos seus padrões originais. Isto é que permitiu o avanço de várias negociações com organizações internacionais e até com países. E eu menciono com muita satisfação a questão da aliança para o Pacífico em declaração conjunta com o Mercosul. Primeiro ponto, mas eu quero registrar também algo muito importante nessa questão da abertura. Vocês sabem que a Organização Mundial do Comércio revelou, declarou que o Brasil, no ano 2018, foi o país que mais abriu para a facilitação de comércio em todo o mundo. Esta é uma coisa importante para o nosso país e, naturalmente, importante para o Mercosul. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que conversou com o presidente do Paraguai, Mário Abdo. De acordo com o Temer, os dois deverão se reencontrar nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná, para assinar a declaração que possibilitará a construção de duas pontes entre Brasil e Paraguai. E sobre a construção dessas pontes, nesta segunda-feira, a Advocacia-Geral da União autorizou a Itaipub Nacional a financiar a construção desses empreendimentos. Uma das pontes vai ficar sobre o rio Paraná para ligar as cidades de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Franco, no Paraguai. A outra ponte vai ligar as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Camelo Peralta, no Paraguai. O presidente Michel Temer anunciou hoje, pelo Twitter, que colocou o governo federal à disposição das famílias das vítimas de um incêndio em Manaus, no Amazonas. Cerca de 500 famílias ficaram desabrigadas após o incêndio na noite de ontem, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. As pessoas estão recebendo atendimento multidisciplinar de uma força-tarefa do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Defesa Civil e da Assistência Social e Cidadania. Além do atendimento dos profissionais, duas escolas e um centro social foram colocados à disposição dos desabrigados. O prefeito do município, Arthur Virgílio Neto, destacou que irá tomar medidas para acelerar a compra de materiais e insumos que possam auxiliar no atendimento às vítimas. A Antártica é independente, não tem dono. Lá não se pode ter ocupação territorial e militar, nem exploração econômica. A única forma de atuação dos países é a pesquisa científica. É o que determinam o Tratado Antártico e o Protocolo de Madri. São acordos internacionais que disciplinam o que deve ser feito no continente antártico. Este é o assunto da segunda matéria especial da equipe da TVNBR, que passou quase um mês na Antártica. Rica e misteriosa, uma terra que não é propriedade de nenhum país, um território da ciência. É o que prevê o Tratado da Antártica. O Tratado é um acordo internacional que estabelece uma série de regras e limites para as atividades aqui na Antártica. Determina, por exemplo, que nenhum país pode ter ocupação territorial ou operações militares aqui no continente. Depende ainda que não pode haver exploração econômica, que esse deve ser um território de paz e de liberdade para o desenvolvimento de pesquisas científicas. E o Brasil é um dos 29 países que estão entre as partes consultivas no âmbito do tratado. Ou seja, tem poder de voto e podem decidir o futuro do continente gelado. O Tratado Antártico é de 59 e ele passou a vigorar em 1961, justamente num contexto de Guerra Fria. Então ele é uma experiência realmente exitosa em termos de convenção internacional. Hoje nós temos 53 países que são membros do tratado e nós dividimos esses países em duas categorias, as partes consultivas e as partes não consultivas. O Brasil é uma parte consultiva, o que quer dizer que ele tem direito a voto nas reuniões das partes do tratado. Mas todas essas partes, todos os 53 países, têm acesso irrestrito ao continente Antártico para pesquisa científica. E é a ciência que garante a presença do Brasil nesse espaço. A Antártica não tem dono. A Antártica é de todos. Então é preciso que nós estejamos lá, conhecendo a Antártica, explorando a Antártica, produzindo pesquisa e conhecimento e repartindo isso com outras nações da Terra. O país aderiu ao Tratado da Antártica em 1975. E para ser membro consultivo do sistema do tratado, desenvolveu um importante programa científico. Essa pesquisa diversificada, aliada à presença brasileira aqui com a nossa estação durante o ano todo funcionando, ela propicia também ao Brasil continuar como membro consultivo do Tratado da Antártica. Ele vai ter poder de voto no futuro do continente, um continente que tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, dentre outras riquezas que o continente Antártico tem, nós vamos poder opinar sobre o futuro do continente. E isso aí é importante, tanto cientificamente como de uma forma geoestratégica para o Brasil. Na década de 90, outro instrumento internacional reforçou a proteção ambiental sobre a Antártica, o Protocolo de Madri. Ele veio corroborar com o tratado, mas designando aquele continente todo reservado à ciência e à paz. E isso é muito interessante, porque aí só os países membros que fazem parte do tratado hoje têm lá suas bases de pesquisa dedicadas exatamente à ciência e à paz. Isso faz com que impeça que a gente tenha explorações de petróleo, de minérios, etc. E também faz com que a gente desenvolva muita pesquisa. Isso é muito bom para os países que estão lá no tratado, fazem parte do tratado. O Brasil monitora de perto os impactos que provoca nesse ecossistema. A gente formou o grupo ambiental, o grupo de avaliação ambiental, que se chama GAM, que faz parte desse programa Antártico. E o grupo ambiental é responsável por fazer toda a avaliação do impacto dessas pesquisas que vão acontecer lá. E aí não só das pesquisas. A gente também é responsável por, por exemplo, ter pedidos de turismo feitos na Antártica. A gente também tem que avaliar isso. E principalmente a avaliação da nossa presença brasileira na Antártica. O Protocolo de Madri também estabeleceu que qualquer mudança a respeito das condições de ocupação e exploração do continente só pode ocorrer depois de 2048. Então, em 91, esse protocolo foi assinado, foi adotado pelas partes. Em 98, ele passou então a vigorar. E justamente em 98, começou-se a contar 50 anos de uma moratória à exploração mineral na Antártida. Os países na época, então, concordaram que até 2048 não haveria discussão a respeito da proibição de que se explorasse mineralmente o continente. O Brasil é um dos países mais próximos geograficamente e sofre influência direta dos fenômenos antárticos. Mas, por suas características, o continente provoca efeitos sobre a vida em toda a Terra. Entender esse ambiente é fundamental. Mas existem outros motivos para estar na Antártica. O continente Antártico ainda é um continente inexplorado. Ele tem uma série de riquezas. Já foram feitos estudos aqui com as possíveis existências de petróleo, de ouro, de uma série de minerais. E você ter poder de voto sobre o que vai acontecer aqui é de suma importância para o Brasil. É importante que o Brasil esteja aí também por considerações de segurança, de estratégia. Obviamente, a Antártida é um continente importante por diversas razões para o mundo inteiro. Existe uma quantidade de água doce impressionante. E há também uma consequência do que acontece na Antártida sentida muito pelos continentes, pelos outros continentes do mundo, em termos de clima, em termos de meio ambiente. Então, é realmente essencial que o programa Antártico brasileiro, que desde a década de 70 está estabelecido, seja realmente parte da atuação do Brasil nesse continente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp pelo número 619-9867-8787. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.